E aí galera, eu vim gravar um review rápido pra vocês, é dessa figura da Imaginext que eu comprei porque eu achei esse, o avião invisível da Imaginext da Mulher Maravilha numa, num brechó, e ele veio sem a figura, né, que é uma Mulher Maravilha com um uniforme meio prata, então ele veio sem a figura e sem uma arminha que, uma coisa que atira aqui. Da frente, mas ele foi bem baratinho, foi 5 reais, daí eu comprei essa figura solta pra poder colocar no aviãozinho. É, vamos aqui pela caixa da figura, aqui vem-se do Fisher Price, né, que é a marca da Imaginext, aqui o Wonder Woman, Mulher Maravilha, aqui falando que é do DC Super Friends, o fundo da caixa é amarelo e lá tem a sala da justiça atrás, e aqui algumas informações sobre o produto. Vai ser um review bem rapidinho, porque como eu falei pra vocês, não tem muito o que mostrar, eu vou retirar eles da caixa e já volto pra mostrar pra vocês. Pronto, galera, eu voltei com a boneca fora da caixa, com a Wonder Woman fora da caixa, aqui pra mostrar pra vocês porque que eu comprei a bonequinha, né, pra ela deixar ela no avião. Primeiro vamos, eu vou mostrar pra vocês primeiro o avião, depois eu mostro pra vocês o boneco. O avião, ele é todo translúcido, num azul. Aqui tem o símbolo da Mulher Maravilha em amarelo na frente, aqui atrás tem tipo essa hélice. Daí você aperta aqui embaixo o botãozinho e esse negócio gira. Tem um botãozinho aqui tipo um gatilho, tá vendo? Aqui tem um outro botãozinho que arremessaria o símbolo da Mulher Maravilha que viria aqui embaixo, mas não veio porque eu comprei usado. Ele abre aqui em cima pra você encaixar a bonequinha e as asas dele aqui dobram, tá vendo? Pra cima, dos dois lados. Ele é bem bonito e o preço que eu paguei nele valeu muito a pena porque, se eu não me engano, ele é vendido na faixa de 100 reais. Eu paguei 5 só no avião, saiu a bonequinha e eu paguei mais 20 na bonequinha, então compensou bastante. É, agora a miniatura, né, que eu tava gravando o review pra vocês. Ela vem com um laço que você encaixa na mão dela. Ela tem articulação aqui no ombro, então o ombro dela vai pra cima. Ele gira também. A mão dela também gira, tá vendo? Ela tem articulação aqui na perna pra sentar. E o uniforme dela é uma mistura do uniforme novo da Mulher Maravilha, ele é o uniforme antigo da Mulher Maravilha, desculpa. Aqui tem a tiara com a estrelinha. Os olhos dela são azuis. O uniforme clássico, né, sem saia. Aqui no busto é vermelho. No tórax é vermelho, aqui no busto é dourado com o WW. E aqui embaixo tem a parte de baixo que tem as estrelinhas. E elas são botas vermelhas com listras brancas. E ela tem os dois braceletes dela. Aqui ela por trás. É, eu gostei bastante dessa figurinha, dessa figura. Eu paguei R$19,90 na figura e R$5 no avião. Foi um review rápido mesmo, só pra mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. Tchau e até o próximo. Tchau. Tchau.